E aí, gente, tudo bem com vocês? Finalmente eu vou gravar o vídeo mostrando todo o campus do CFNAI. E uma das perguntas que eu mais recebo no meu Instagram é mostra o campus do CFNAI, como é que é, o que tem. E aqui eu vou começar no Student Center, que é o primeiro lugar onde você vai vir quando você chegar aqui no campus do CFNAI. É aqui que você faz sua registration, que você escolhe o seu quarto, que você vê quem vão ser as suas colegas de quarto, suas roommates. Então vamos entrar e vocês vão conhecer como que é. Vem cá. Nós vamos entrar com o nosso ID, que é um cartãozinho de identificação que te dá acesso a todos os prédios do CFNAI. Já estou aqui dentro do Student Center e aqui nessa porta são os escritórios, os offices de admissão. Aqui no housing você escolhe o seu apartamento e pega a chave da sua casa. E ali no finance você pode ver tudo sobre as suas finanças. Lembrando que aqui tem bolsa de estudo e eu sou uma escola chip. Eu tenho bolsa de estudo e depois eu vou gravar um vídeo falando. Gente, agora eu estou aqui no Gazebo. Vem cá, para vocês conhecerem mais o Gazebo. Aqui é onde acontecem algumas festinhas, onde aconteceu o álbum do lançamento do CFNAI. Aqui é um bom lugar também para fazer um piquenique. Eu fiz um piquenique com as minhas amigas vendo o pôr do sol. A coisa mais é o de Dallas, é o mais lindo que eu já vi. É coisa assim, que você olha para o céu e vê Deus em todo o tempo. Então vem comigo e acompanha mais. Tchau. 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 E essa aqui é a entrada do AIB. É onde tem o nosso auditório principal e onde acontecem muitas aulas. A gente chega às 8 da manhã, bate o nosso cartão e vai direto para o Morning Chapel. É onde tem os nossos louvores. E eu vou colocar aqui alguns dos louvores para você ver como é uma bênção. A gente sente muito a presença de Deus. Bem atrás de mim tem a área das famílias. E lá dentro são vários complexos. Tem o Morning Chapel, o Coniston, o The Spring. São vários. E ali é onde as famílias que são casadas, que têm filhos, ficam. Tem um parquinho ali. Bem ali onde tem aquele todo azul, que é o Family Park. E eu não vou entrar lá para mostrar para vocês, mas é uma área bem grande. Então se você quiser vir com a sua família para cá, você já sabe onde ficar. É bem acolhedor. Foca só nesse prédio. Esse é o prédio Jack Mall Hall. E aqui dentro tem a nossa biblioteca e tem a igreja Christ for the Nations. E olha, quando eu cheguei no Cefenay, a primeira coisa que eu vi foi esse prédio. Eu disse, meu Deus, eu estou aqui no Cefenay. Quando eu avistei ele, eu senti que realmente eu estava aqui. Vamos lá dentro conhecer? Vem comigo. Gente, agora eu estou aqui no hall da library. E ali é a entrada. Você entra por ali e vem direto para a igreja. A igreja Cefenay Church. E é neste lugar aqui que todos os domingos de manhã, às 10 da manhã, acontecem os cultos e adorações ao nosso Deus. Vamos agora começar a fazer silêncio, porque nós estamos entrando na biblioteca. E aqui é lugar de silêncio e estudo. Vem aqui. Oi! Estou aqui com a Miss Peggy e ela é a diretora daqui da biblioteca. Diga oi! Olá! E essa daqui é a nossa biblioteca. Tem livros de muitos autores. E nela você pode se reunir com seus amigos, fazer trabalho. Tem também uma sala de computação que você pode estudar. Olha só essa área que é enorme. É aqui que acontece os acampamentos do Crédito de Verão, do Youth, dos Jovens para as Nações. Olha só! E agora eu vou mostrar para vocês um lugar muito especial e importante. A nossa House of Prayer, ou melhor, a nossa Casa de Oração. E é lá que os alunos podem se reunir para orar, para louvar e para ler a Bíblia. Agora nós estamos entrando na cafeteria. Em frente à cafeteria tem a Wreck Room. É uma sala de jogos onde o pessoal se reúne para jogar, para conversar. E aqui a cafeteria tem espaço para muita gente comer. E eu vou gravar um vídeo mostrando um dia exclusivo na cafeteria. Café da manhã, almoço e janta, para vocês terem uma noção de como é que é. Mas fica um spoiler aí do que é que eles servem diariamente. E claro, cada dia o cardápio muda, mas está aí uma ideia. Agora você está vendo o Mary Marta, que é o complexo onde fica hospedado os meninos solteiros. E esse daqui é o Agape, é o lugar onde eu moro, onde fica hospedado as meninas solteiras. E eu já gravei um vídeo exclusivo para vocês mostrando o meu quarto, está aqui no canal. Coloca lá meu quarto no CF&I que você vai encontrar. Coloca lá meu quarto no CF&I que você vai encontrar. Eu estou aqui com a pastora Rayana, responsável pela Blessing Store. Olá Brasil, bem-vindo! Essa é a Brasileira da Brasileira da Igreja 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 da Igreja. E nós temos uma panela de comida, nós temos roupas, roupas, jantos, itens de casa, e almoço de almoço. Obrigada! É tão bom ver você. E aqui é a nossa Blessing Store, que é uma bênção para todos os alunos e comunidade. Se você chegar precisando de alguma coisa, alguma roupa de frio, algum sapato, alguma panela, prato, lá tem tudo. E você que é aluno, você pode pegar de forma gratuita e abençoa todos os alunos do CF&I e comunidade. E lembrando que todas as quinta-feiras, temos também o Food Pantry, que eles ajudam os alunos e a comunidade com alimentos. Ou seja, é uma grande bênção para a família CF&I. E essa é a parte para a galera que gosta de praticar esportes. Essa aqui é a nossa academia. Então, se você gosta de praticar esporte, não se preocupe, porque aqui a gente tem uma quadra enorme e uma academia com todos os materiais. Então, vamos lá se exercitar e ter uma vida fitness. Agora, já estou aqui com o meu celular na mão, mas eu preciso mostrar para vocês quem foi que fez toda a gravação, a minha filmmaker. Oi, gente! Já estou encerrando esse vídeo com outra roupa, porque eu fui gravando por partes. Mas, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, clique e se inscreva aqui no canal. Um super beijo e vem para o seu final!